E aí, seus filmes, criança, cantando o Winnie, manda pro Mac, suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13, madafã, que vai começar aqui um Reação Análise, trazendo o som aí do Musa, Musa humano, Voltei Fé no Corre, participação do Young Daddy, produção do Fat Boy, certo? Ele que já apareceu aqui algumas outras vezes com o Napalm, e acho que a última vez que ele apareceu aqui foi com uma participação com o Tio Bill, MV Bill, não sei se você conferiu, se você não conferiu, vou deixar o link aí na descrição pra você dar uma olhada, que eu e o Musa humano a gente fecha faz tempo, demorou? Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafã, me siga aqui no Instagram, porque o moleque é zica, favelado, desenrolado e enjoado, você tá ligado, demorou? Vamos que vamos pro som aí, porque o bagulho deve tá zica! Esse videoclipe aí, mano, já, o teaser eu vi, só vi o teaser, já tá bolado, imagina aqui. E ainda mais quando eu descobri várias coisas desse clipe, que ele que edita o videoclipe dele, mexe na cor também, mano. Os outros clipes que ele fez, ele participou, mexeu na cor, ele tava lá como Hudson Martins, nossa ideia, aí é o nome dele. Caralho, demorou. Tamo junto, vou deixar o parasincronia, salve o Jimmy, salve a Robert. Um, dois, três e... Young Daddy é novo na cena, ele me explicou. Botei fé no corre, solta essa base, matei os meus medos, fé, 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 já voltei de show a pé, tô com três filhos e a mulher, então meu mano vem se para de me quer, a gente pode ser o que a gente quiser. Não tem problema, tô suado, esquivo tênis com swag, sem graça o que quer ser ricaço, sem treta nenhuma no rap e mesmo assim eu vou high, pá, ô, blá, 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 segura, fire, in the hole, então pula, guspindo esse verso que te fura, tô jogando na linha e os jeitos são gandula. Ei, bota fé que vai ser no card, bom e bom se for junto, mais pesado nesse combate, se liga o musa virou sumo, foda-se que não sumo, faço rap também rumo, tô no ringue e fico a vontade enquanto vocês ficam só no rumo. Botei fé no corre, solta essa base, matei os meus medos, fé, 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 não importa o que quiser, eu vou até onde eu puder, então meu mano vem se para de me quer, porque você pode ser o que você quiser. Depois de nosso foco, olha os guris ficando bem, não adianta tentar atrasar nosso corre. Depois de nosso foco, olha os guris ficando bem, não adianta tentar atrasar, yeah. Wow, e você já me tirou porque eu sou pobre, não tô na rua porque tem medo que te cobrem, e virou uma diferença nos meus stories, porque eu sempre foquei em vencer na vida, e não em ficar cuidando da sua vida. E quanto mais eu lanço, travo, mais eu me vejo trampando, quanto mais eu evoluo, ei, mas estou me pagando, fé. Solta essa base, matei os meus medos, fé, 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 não importa o que quiser, eu vou até onde eu puder, então meu mano vem se para de me quer, porque você pode ser o que você quiser. Peraí, eu não me caço do meu plano ser pioso mano, que esse muçulmano esse ano ele vai mudar de ramo, mas olha onde tamo, sei que tá falando, fico observando, porque a gente só tá começando. Pena agora que ninguém me para, que nem a bola que cê fala, vamos embora, porque quando eu comecei só avancei, nunca cansei, cada trampo que eu lancei só alcancei. Ah, quero atenção, foquei no meu trampo, não liguei para o que eles pensam, quem são quem são quem são? Ou em possíveis, uma invenção, agora já era a fey, flor e pai e ascensão. Botei fé no Pan健's out, solta essa base, matei os meus medos, fé, 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 já voltei de choe a pé, tô com três filhos e a mulher, então meu amor, não vem se para de me quer, A gente pode ser o que a gente quiser Vé Vé, te solta a base Matei os meus medos Vé, vé, vé Não importa o que dizer Eu vou até onde eu puder Então meu mano, vê se para de me gué Porque você pode ser o que você quiser Só no som, não foquei em mais nada Só no som Só no som, não foquei em mais nada Só no som Bolado, moça Pode falar É isso aí, muito louco Pesado mano, pesado Vou escutar mais algumas vezes aqui Fazer aquela análise lá, demorou E aí jovens A frente do tempo, já fiz aquela análise Lá vou lá, disse O audiovisual Família, separei aqui algumas coisas Para a gente falar sobre o audiovisual E esse trabalho completo Que foi um trabalho totalmente de Florianópolis Mano, todos os envolvidos são de Floripa Tá ligado? E esse videoclipe Como tá aí na descrição do videoclipe Ele fala assim Faz parte da campanha Collabs de verão Né mano? Então vem aquele Vamos falar mais sobre o videoclipe agora Falando Uma festa ali na piscina Tá ligado? Churrasco Brasília Barberkill Motherfucker Então Churrascada bolada Jogando videogame E tal Da hora todo mundo ali E o jogo de imagens Que ele usou Os filtros nas imagens O figurino As cores E as cores do clipe A coloração da parada É o muçulmano que mexe É um bagulho muito doido Isso daí Ele mesmo que colocou a mão Tá ligado? E ele me comentou Sobre ter gente Que faz o som E faz o próprio instrumental Que é uma característica Que eu acho Boladíssima também Só que no caso dele Ele faz o som E faz o videoclipe Tipo mexe no videoclipe Doideira Diferente E achei muito foda Direção criativa do Moussa Direção geral do Thiago Machado E a finalização né mano A edição Que é o Moussa Thiago e Anderson Martins Também participaram E esse é um projeto Idealizado pelo Google Brasil Com apoio da Sprite E da Pantene Olha que doideira mano Que bagulho doido né Audiovisual mano Pesadíssimo Instrumental família Olha esse conjunto da bateria Tá muito lindo mano Me lembrou bastante Me lembrou uma semelhança Meio forte assim Referente ao Black Jack Do Aminé mano Que eu acho muito louco Que eu gosto muito desse beat É uma referência pra mim E o sample principal Que o Fatboy colocou aí Ficou muito foda também Fatboy é o nome do motherfucker E a mixagem Masterização Pelo Alvin Monteiro Que quebrou muito O bagulho tá batendo Muito bonito Muito limpo Dá pra ouvir as vozes E todos os elementos do beat Do beat ao mesmo tempo Isso que é a mixagem boa Tá ligado? E o verso destaque família Eu gostei muito do Young Daddy Mano Uma parte que ele acelera ali Que eu achei que mano Muito sinistro Que eu Ou Ui Você já me tirou Que eu sou pobre Achei essa parte muito louca Essa é a destaque Mas eu quero aproveitar isso aqui Pra falar que o Mussoumano Também tá Tá dedicando 100% do tempo dele Na música agora Ele fazia uns vídeos Tal Teve um sucesso no Youtube E tal E ele tá focando Só na música agora E colocando novas pessoas Pra No mercado Por exemplo O Young Daddy É um mano que ninguém conhece Tipo assim Mas é de Florianópolis também E tá aqui no bagulho Com o Mussoumano Chegou muito bem Chegou muito foda O moleque é bom Demorou E a rima destaque família Que eu separei aqui Uma de cada Um pouco de cada O Mussoumano fala assim Bota a fé que vai ser nocaute Ou hipom se for judô O mais pesado nesse combate Se liga O Mussoumano Virou sumô Foda-se quem não sumou Faço rap também Humor Tô no ringue Fico à vontade Enquanto vocês ficam Só no rumor Muito foda Muito foda Sumô Judô Humor E rumor Então essas palavras Elas são bem parecidas E causam um som Muito bom de se ouvir Tá ligado O Young Daddy Fala assim Oh oui Você já me tirou Porque eu sou pobre E não tá na rua Porque tem medo Que te cobrem Virou audiência No meu stories Porque eu sempre Fiquei vencendo a vida E não ficar cuidando Da sua vida E quanto mais eu lanço Trampo Mais me vejo trampando Quanto mais eu evoluo Mais eles tão me pagando Fé Achei essa rima bolada Ele veio no flow Zica Zica Os moleque É zica Moleque doido E até que nem Cadastac Família Separei aqui Algumas coisas Pra falar O flow deles Mano Achei bem variado E principalmente Com a melodia Na hora que entra A melodia Também dá uma variada Legal Achei muito bom Os dois chegaram Muito bem A voz Encaixou muito bem No bagulho Tem uma metáfora Aqui do Yang Der Que ele fala assim Tô jogando na linha E os haters São gandula Tá ligado Tô jogando na linha Quer dizer Que eu tô titular Eu sou o principal E os haters São só Nas beiradas Tá ligado É tipo isso Que ele quer dizer Achei muito foda Tem umas multisilábitas Aqui do muçulmano Que ele fala Eu não me canso Do meu plano Eu sempre ouço Mano Que esse muçulmano Esse ano Ele vai mudar de ramo Tá ligado Nossa Essa foi foda Eu não me canso Do meu plano Eu sempre ouço Mano Que esse muçulmano Esse ano Tá ligado Muito zica Gostei muito dessa parte E Também tem uma outra Que ele fala Que ele usa Ele muda Muda a entonação Da palavra Tá ligado Pra poder fazer Tipo Querem atenção Foquei no meu trampo Não liguei Pro que eles pensam Quem são O impossível É uma invenção Agora já era Floripinha Sem são Tá ligado Atenção Normalmente Não rimaria Com eles pensam Então eu vou aqui Não sei o que Na atenção E eu não ligo Pro que eles pensam Tá ligado Mas se você mudar A voz Se você mudar A palavra Esticar ela Um pouco Né mano Falar ela De um jeito Um pouquinho Diferente Ali Pra poder Encaixar Ela encaixa Então Querem atenção Eu não ligo Para o que eles pensam Tá ligado Então vai pagar A pensão Porque a escrita Já é diferente Mas Ele conseguiu Fazer rimar Aqui Foda E só pra terminar Um Adlib Que eu gostei muito Do Oui Do Young Daddy Chegou foda Nos Adlib também Muitas vozes Melismas legais E é isso Demorou E no geral É isso aí Família Somzera Pesado Young Daddy Não conhecia Chegou muito bem Que bom Pesado Musa Sem palavras Dispensa comentários Aí né mano E vai voltar forte Aí no carreira 100% Das músicas dele Autorar o bagulho Sinistro Certo O bagulho é louco Vai lá e consome o trampo Porque o moleque É sinistro Qualidade absurda Da hora Deixa o like aí No vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma no vídeo Da de seu Mandafaka E siga aqui no Instagram Porque mano É nóis de fato Você tá ligado Tamo junto É nóis